Tudo bom pessoal, bem-vindo de volta ao canal Patriota Armada, Juliano Peretti. Pessoal, quem acompanhou o último vídeo, vocês ficaram um pouco curiosos em relação qual é a empunhadura Glock que a Juliana Trovão tanto disse. Então eu vou revelar aqui para vocês o segredo de que poucos sabem, mas que faz uma grande diferença quando você utiliza uma Glock. Algumas pessoas têm alguma certa dificuldade e até acabam não gostando de utilizar a Glock porque ela tem uma tendência a que o tiro saia um pouco para a esquerda. Isso por alguns fatores, às vezes pode ser também por conta do gatilho ser um pouco mais pesado e quando você faz um pouco mais de força, isso pode fazer com que você tenha uma tendência. Estou aqui com uma Glock 19, ela está limpinha, sem munição. Então eu vou mostrar para vocês aqui que é muito fácil vocês aprenderem a fazer a empunhadura correta. A Glock, ela tem essa curvatura aqui porque ela foi desenvolvida, levando em consideração essa parte da nossa mão aqui. Então o jeito correto de segurar uma Glock é você apoiar ela aqui bem alta, respeitando essa curvatura aqui da sua mão, esta curvatura. Então você veste ela aqui, encaixa muito bem. Esse dedo aqui, ó, praticamente não tem função, tá? Então você observe que você, não é como você pega aqui, não. Ela tem exatamente essa função aqui de você colocar ela aqui. Você fecha e aqui você encaixa. Você encaixa o outro dedo, eles não tem função nenhuma, tá? Podem ficar bem soltinhos. Então o segredo está exatamente aqui, ó. Nesta curvatura, você tem que encaixá-la aqui, ó. Então você, ao fazer isso, você passa a ter um controle e uma precisão muito, muito melhor. Vocês podem ver, recapitulando aqui. Então você encaixa ela aqui, respeitando essa curvatura. Fechou o dedo, fechou aqui. Muito simples, tá bom? E isso dá uma diferença enorme na qualidade do seu disparo. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Fiquem com Deus.